Mais um vídeo chegando em Vem Comigo e dessa vez a gente vai trazer pra vocês o Parque Jardim do Cristal Olá a todos, sou Ana Francesca e bem-vindo a mais um Vem Comigo Como tendo a primavera decidimos fazer um pequeno passeio por o Parque Jardim do Cristal Para trazer aqui pra vocês no Vem Comigo A primavera é uma das 4 estações do ano e é marcada pelo florescimento das plantas e pelo aumento da temperatura É uma época do ano muito aguardada por muitas pessoas pois traz consigo um clima mais ameno, dias mais longos e coloridos e a renovação da vida na natureza E eu apresento aqui pra vocês o Parque Jardim do Cristal, um dos mais belos e ícones dos parques da cidade do Porto de Portugal Localizado na Foz do Douro, o parque é um oásio verdejante em meio ao agito da cidade oferecendo um refúgio tranquilo para quem deseja relaxar e desfrutar da beleza natural A história do Parque Jardim do Cristal remonta ao final do século XIX quando o Porto estava em pleno desenvolvimento urbano Na época a cidade crescia rapidamente e havia uma grande demanda crescente por espaços públicos e verde Em resposta a essa demanda o governo municipal decidiu criar um novo parque público na área da Foz do Douro Assim que em 1861 a Câmara Municipal do Porto decidiu construir um parque público na cidade Cada área escolhida foi um terreno na margem direita do Rio Douro que pertencia à família de Visconde de Villar de Allen, uma família adierada A família concordou em vender o terreno na cidade por um preço razoável com a condição de que o palácio fosse construído nesse mesmo local E então o parque foi projetado pelo arquiteto alemão Emily Dave enquanto o palácio foi projetado pelo arquiteto italiano Thomas Augusto Solari O estilo arquitetônico do palácio é neoclássico com uma fachada impressionante e colunas corintias A construção desse parque seria conhecido como Jardim do Cristal O nome do parque faz referência a um grande cristal encontrado na região que teria sido usado como marco geográfico para a construção desse parque O projeto do parque foi inspirado pelos jardins ingleses e franceses com áreas verdes, bem cuidadas, fontes, lagos e escultura O projeto também incluía uma certa estrutura arquitetônica como um corretto, um quiosco e um pavilhão de chá E na parte paisagística do parque foi desenvolvido pelo arquiteto paisagístico francês Edouard André Que já havia trabalhado em outros parques na cidade do Porto André concebeu o Jardim do Cristal como um espaço romântico e pintoresco inspirado no jardim francês do século XVIII Esse parque possui uma extensão área verde com laio jardins, caminhos de ruas e zonas de descanso Destaca-se também uma escadaria monumental que conduz ao Miradouro com vista para o Rio Douro e para a cidade do Porto Assim que se você vem ao Porto, não deixe de visitar o Parque Jardim do Cristal Esse lugar encantador e impedível para quem visita o Porto Com sua bela paisagem, laio jardim e miradouro, o parque oferece uma experiência única e relaxante Para quem quer apreciar a natureza e a cidade do Porto ao mesmo tempo Além disso, o parque é um importante patrimônio histórico e cultural da cidade Tendo sido palco de diversos eventos e atividades ao longo dos anos Por isso, se você vier ao Porto, não deixe de incluir o Parque Jardim do Cristal no seu roteiro de viagem Mas afinal, quem é o Palácio do Cristal do Porto? A construção do palácio começou em 1861 e foi inaugurada em 1865 pelo rei Dom Luiz O intuito dele era a colher a exposição internacional do Porto que contava com mais de 3 mil expositores E a visita oficial do rei de Dona Maria Bírio e o Príncipe Herendeiro Além de ter sediado outras distintas exposição O palácio serviu como um importante espaço de cultura Recebendo conceitos de grandes nomes da música clássica E ao longo dos anos, o parque e o palácio passaram por várias reformas e melhorias Em 1951, o palácio foi transformado em pavilhão dos esportes E um espaço para a prática de esporte e outras utilidades físicas Esse pavilhão esportivo foi construído com o pretexto do campeonato mundial de hockey em patins A população se reboltou tanto por sua destruição E até então hoje, ele continua sendo chamado de Palácio de Cristal Mesmo não sendo um palácio e nem feio de cristal E sim um lugar de eventos esportivos chamados Pavilhão Rosa Mota Já os jardins do Palácio de Cristal foram abertos em 1860 E preservam um estilo bem romântico Eles contam com diversos elementos como um lago, fontes, variadas flores E até mesmo uma biblioteca pública multimoderna É um passeio impedível, seja em família, com amigos ou a dois Cada jardim conta com um nome temático E a cada estação do ano, o jardim se transforma parecendo outro Outro destaque é a vista de que se tem a cidade do Rio Douro Que é uma das melhores vistas do Rio Douro E então galerinha, no Palácio de Cristal É um cru chamado Jardim de Emilio Débio Que possui belos exemplos de redondrindo, camelhas, aracárias, gíricos e falhas Além de fontes e estátuas alegóricas da estação do ano Na Avenida das Tilha, o êxito é mais marcante deste parque E é laudeada pela Biblioteca Municipal de Almeida Garete Onde se situa a Galeria do Palácio, pela concha acústica E pela Capela Carlos Alberto da Sardinha Construída em 1849 pela Princesa de Montléar Mas também por as proximidades existe um restaurante E um terraço com vista para o lavo na Avenida E em outros lugares existe mirantes a estratégia Que oferece vistas panorâmicas do Rio e da cidade E já bem o finalzinho desta Avenida Que encontramos a capela que a Princesa de Montléar Mandou construir em homenagem ao seu irmão O Rei Carlos Alberto E seguindo o caminho também estão representados O Jardim Temático nomeadamente É o Jardim das Plantas Aromáticas O Jardim das Medicinais O Jardim das Cidades Germinadas Inaugurado em 2009 E o Jardim dos Sentimentos Inaugurado em 2007 Onde se encontra a estátua de Dolor de Teixeira Lopes Outros espaços aprasíveis são O Posque, a Avenida dos Castanheiros da Índia E o Jardim do Roserá Enriquecido com elementos significativos do patrimônio artístico da cidade Nas proximidades existem sete espécimes Magníficas de Palmeiras da Califórnia E dentro desse mesmo parque Encontramos também No Jardim do Palácio de Cristal O Museu Romântico E o Solado Vinho do Porto Ambos na Quinta da Messierinha Perto está a Quinta Taite Com o Jardim repleto de coleções de rosas Carmelhas Brincos de Princesa E uma majestuosa Lírio de Dendro Tulipefeira Que rodeia a Cana do Taite Onde funciona o gabinete de Numismática E como o Jardim de Cristal é um jardim voltando Com a presença de uma grande variedade de plantas e árvores Que pode atrair muitas espécies diferentes de aves Que dependem dessas plantas para alimento e abrigo E eu vou trazer aqui um breve resumo De algumas dessas espécies de aves Que podemos encontrar aqui no Parque do Palácio de Cristal Por exemplo, podemos encontrar o Padás comum E os Padás comuns são pequenas aves com plumagem marrom Assiscentadas em lista preta nas asas Eles são encontrados em quase todo o mundo Incluindo em áreas urbanas e suburbanas E se alimenta principalmente de sementes e insetos Sabia que aqui também podias encontrar até o Pica-Pau Verde O Pica-Pau Verde Eles são aves do tamanho médio com plumagem verde e preta E tem uma crista vermelha Eles são conhecidos por sua habilidade de encavar buracos em troncos e árvores Em busca de inseto para se alimentar Gente, são tão bonitinhos, tão bonitinhos Que eu busquei encontrar um para mostrar a vocês Mas não encontrei nesse dia Eu queria ter encontrado para trazer aqui para vocês para mostrar Mas não encontrei Mas sim, que tem aqui no parque Mas o parque é tão grande, né? Para encontrar uma ave é como buscar uma agulha no palheiro E uma das aves que eu queria destacar aqui é sobre o Pavão Gente, eu fiquei maravilhosa com essa ave O Pavão é uma das aves mais majestuosas e distintas do mundo Eles são conhecidos por suas longas penas coloridas que se estêm atrás deles como um trem Que eles usam para impressionar as fêmeas durante a época do agasalamento Eles são nativos de Ásia, mas foram introduzidos em outras partes do mundo Incluindo a Europa e as Américas Eles se alimentam também de sementes, frutas e sete Que geralmente são encontrados em áreas alborizadas E aqui no parque do Jardim do Palácio de Cristal Tem muito Pavão E é impressionante o show que ele dá com suas penas É uma coisa inexplicável de ver Então galerinha, quero trazer aqui para vocês um pequeno resumo Sobretudo sobre a ave do Pavão Eu queria batizar um pouquinho sobre essa ave Porque eu achei tão espetacular, gente Que eu achei importante explicar para vocês um pouquinho, né? Não vou largar muito porque não quero que o vídeo fique tão grande Mas eu achei interessante contar para vocês Vocês sabiam que existem duas espécies principais de Pavão? O Pavão Azul, o Pavão Cristal Tuzil, o Pavão Verde, o Pavão Multicuso? O Pavão Azul é uma das espécies mais conhecidas E é encontrada principalmente na Índia e Sri Lanka Enquanto o Pavão Verde é encontrado no Sudoeste Asiático Os Pavões são conhecidos por suas exibições de cortejos elaboradas Que incluem a abertura e fechamento de suas penas, né? Dança, movimentos de cabeça e etc O objetivo dessas exibições e dessas danças é atrair a fêmea para agasalhar A cauda desse Pavão Azul pode chegar a medir até um metro e meio de comprimento E é composta por penas chamadas de olhos Devido a sua aparência circular e colorida As penas da cauda são mantidas eretas pelo Pavão durante a dança e a exibição do cortejo É muito interessante Eu vi com meus próprios olhos de perto É um espetáculo total, gente! O Pavão é uma ave muito resistente e pode viver até 20 anos em cativeiros Eles são adaptáveis e podem ser limitados em uma variedade de alimentos Incluindo grãos, insetos e pequenos animais As suas plumagens coloridas e brilhantes têm sido usadas para decoração de moda A penas são frequentemente usadas em ornamentos, joias e roupas Embora o comércio de penas de Pavão seja agora regulamentado para proteger a espécie selvagem Se não, vocês já sabem que quando começam a usar uma coisa Querem acabar com tudo Assim que pelo menos está regulamentado Os Pavão são aves do tamanho médio-grande Com o macho pesando em média de 4,5 kg e a fêmea cerca de 2,750 kg Eles são aves relativamente silencioso Mas emitem um chamado alto e distinto Quando estão alarmados ou com medo Quando eles se sentem em perigo Eles começam a cantar muito forte E esse era o resumo que eu queria trazer aqui para vocês Sobre essa ave tão peculiar, tão exótica É muito importante para mim explicar isso para vocês Sobre essa ave, gente Em resumo, o Palácio de Cristal é uma visita obrigatória Para quem deseja conhecer um pouco da história e a beleza da cidade do povo E então galerinha, estamos chegando no finalzinho desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, deem like, comentem e se inscrevam Para mais vídeos como esse informativo para vocês Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau